Pessoal tudo beleza com vocês? Estou aqui jogando. Mais um Defile. Estou aqui com os amigos aqui, estou com uma pelo menos, né? Um pouquinho. A gente separou, não entendo porquê. Você está ligado que a gente separou, né? A Leandro está para um lado, você está para o outro. A Leandro desligou. Ah, bosta. Droga, eu vou morrer. Fizeram uma armadilha. Fizeram uma armadilha. Se vai morrer, vai recar. Eu falei, ia morrer. Esperar a Leandra agora. 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 Já morreu. Eu vou esperar a Leandra. Esperar aqui. Quando ela morrer eu já volto. Quando ela estiver próxima a morrer eu volto. Eu decidi jogar sem os meninos mesmo. Porque... Eu não tenho paciente. Ficar esfriando. Eu não tenho paciente. 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 Obrigado. 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 Galera. Começou matando um já, ó. Pegar com leite. Kit de medicamentos. Epa, porra. Espera aí. Só vou me esconder aqui e vou responder essa mensagem. Obrigado. 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 Amém. É só pegar o carrinho aqui pra agilizar, né, galera? Amém. 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 Porra, cara! Da moral, eu dei um montão de tiro. Tava acertando nela e não levou de... e aí e aí e aí e aí é bom ver que aqui daqui né eu cheguei no prata 1 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Voltei, voltei, voltei. Vamos ver se dá certo com essa praga agora. Se descesse todo mundo aqui seria bem mais fácil. Vamos ver se dá certo. 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 Amanhã eu gravo. Tchau. Vamos ver se dá certo.